Mundo Bita! Veja só, calculando pra ser exato De uma forma ou de outra é fato Cada coisa tem seu formato Quem sabe dizer o que é redondo Como a lente do binóculo Gira, gira do mesmo jeitinho Que o pneu desse veículo Não tem nenhum lado e se parece Com o eletrode oráculo Posso concluir com tudo isso que eu te falei do círculo Veja só, calculando pra ser exato De uma forma ou de outra é fato Cada coisa tem seu formato Qual é a figura semelhante A casquinha do sorvete Lembra aquela pizza em fatias Que comi na lanchonete Sei que tem três lados Até anotei pra ti nesse bilhete Descobre que isso é um triângulo Aqui na internet Veja só, calculando pra ser exato De uma forma ou de outra é fato Cada coisa tem seu formato Me responda qual é o desenho Da janela tem sobrado Refletindo bem Me faz pensar em uma das faces do dado Quatro lados iguais Preste atenção Fica penado Mas é claro que essa figura Só pode ser o quadrado Geometricamente falando Se a gente vai misturando Novas formas vão se transformando Veja só, calculando pra ser exato De uma forma ou de outra é fato Cada coisa tem seu formato Mr. Plot